Ainda que eu fale as línguas dos homens E dos anjos, e não tiver amor Serei como bronze que soa Ou como símbolo que retine Ainda que eu tenha o dom de profetizar E conheça todos os mistérios e toda a ciência Ainda que eu tenha tamanha fé A ponto de transportar montes Se não tiver amor, nada serei O amor é paciente, é benigno O amor não arde em ciúmes Não se ufana Não se alegra com a injustiça Mas se regozija com a verdade O amor tudo sofre Tudo crê, tudo espera, tudo suporta O amor jamais acaba O amor, nada serei Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo E as consolações do Espírito Santo e as alegrias dele também Sejam sobre este casal e com todos os seus queridos que constituem a sua família maior Que o Senhor os abençoe e os guarde Que o Senhor levante o seu rosto sobre vocês E seja excelso e magnífico para com vocês Que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz Continuem pela vida, caminhando de mãos dadas Nas sendas da paz, da esperança, da fé e do amor Amém Deus me deu amor, me deu você E esse dia pra eu aprender A usá-lo sem medida Nosso amor vive O jeito que eu te amo, me prova o quanto Ele me ama Cordão que não se arrebenta, é forte a nossa aliança Tão pura como uma criança O Pai me fez, o Pai me fez, a forma como Ele te enxerga Sorrindo enquanto te carrega Sorrindo enquanto te carrega, o zelo com que Ele te cerca Enquanto você descansa, gravou em mim essa lembrança Pra eu saber como fazer Eu quero me apaixonar todo dia até morrer Me alegro só de encostar e ouvir seu peito E eu vou recomeçar todo dia até morrer Quem sabe eu encontro o jeito perfeito Deus me deu amor, me deu você E esse dia pra eu aprender A usá-lo sem medida Nosso amor vive Deus me deu amor, me deu você E esse dia pra eu aprender A usá-lo sem medida Nosso amor vive A usá-lo sem medida